Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 7 em diante. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre sucesso. Se vocês ouviram falar nessa palavra, sucesso. Pois é, eu quero falar com vocês dentro da visão de Deus, da ótica de Deus. Porque cada um tem o seu conceito de sucesso. A gente estabelece, às vezes, determinados alvos que a gente entende que ao atingi-los é o grande sucesso da gente. Mas, às vezes, a gente é sucesso em algumas coisas e somos um fracasso em outras. Às vezes, a gente consegue ser um sucesso profissionalmente falando, mas somos um fracasso exatamente quando se trata de administrarmos os nossos conflitos, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Às vezes, nós somos um sucesso no trabalho profissional, mas estamos perdendo a família. Em casa, as coisas não têm tanto sucesso a ser. Eu quero aproveitar e falar o sucesso dessa ótica aqui e tentar também conversar com vocês sobre o fato de se sentir bem e se sentir, de fato, um sucesso dentro dessa visão, dessa ótica de Deus. Amém? Isso é Deus falando para uma pessoa. Deus chegou e falou com um camarada assim, ó. É isso aqui. Não somente ser forte e quê? E muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviz, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas o quê? Bem sucedido por onde quer que andares. O verso é o seguinte. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo o quanto nele está escrito. Então, o quê? Farás prosperar o teu caminho e serás, o quê? Bem sucedido. Que é o sucesso. Ser bem sucedido. Amém? Podemos assentar. Quero contar uma história de alguém que deu certo de um mundo muito antigo, né? Para vocês entenderem. Vejam, minha Bíblia diz que existia um camarada. Esse camarada era assim como que o ídolo de um povo. Aquele sujeito que as pessoas olhavam assim e diziam, esse aí é o cara. É o camarada que realmente era considerado um verdadeiro mito. Como é ainda hoje para o seu povo. O nome dele era Moisés. Que significa nascido das águas. Ele se tornou muito respeitado porque Deus foi com ele num projeto. E Deus concluiu esse projeto, em parte com ele, que era exatamente tirar um povo todo de uma situação de escravidão que o povo estava sendo oprimido exatamente em uma determinada nação. E Deus tinha uma aliança com esse povo. Uma aliança que foi feita muito anteriormente ainda com Abraão. A pessoa que começou praticamente e que foi praticamente aquele que deu início à existência de todo esse povo. Deus havia rompido com eles e tinham ficado distantes um do outro. E como eles não tinham essa aproximação de Deus, essa ligação. De repente, os valores que existiam em termos de fé entre Deus e esse povo foram simplesmente banalizados pelo próprio povo. Houve assim como se fosse uma ruptura. E por conta de Deus não estar realmente de uma forma mais efetiva com eles, eles acabaram caindo numa situação de muita dificuldade. Que foi uma situação que é o mínimo, ou seja, o máximo de degradação que um povo pode chegar. Que é uma situação de escravo. Eles se tornaram escravos. Mas Deus foi com o passar do tempo e disse, vou resgatá-los. E Deus usou exatamente esse indivíduo, chamado Moisés. Que foi lá, brigou com o faraó, Deus operou milagres através dele, fez sinais, até que o faraó se convenceu em largá-lo depois que Deus fez muita pressão. E eles saíram dali e foram para uma terra prometida. Uma terra que Deus estava prometendo. Só que essa terra, ela estava habitada. Foi a terra que Deus havia dado quando não habitava ninguém lá, para o servo dele chamado Abraão. Mas agora com o passar do tempo, por conta dessa ruptura, o lugar foi dominado por outros povos. E para chegar na terra prometida, era necessário se estabelecer lá. E acima de tudo, ter determinadas conquistas. Porque eles iam ter que vencer o povo que morava ali. Era uma região muito grande, muito imensa. Que ficava do mar Mediterrâneo até o mar morto. Uma área muito grande, um lugar muito fértil. E eles foram naquele projeto de Deus para lá. Só que quando eles foram, muita coisa foi acontecendo. Algumas pessoas começaram a desanimar, outros falavam assim. Ah, era melhor ter ficado lá que a gente está perdido aqui. Mas antes de ficar como escravo, como nós estávamos. Algumas pessoas reclamavam. Aconteceu um bocado de situações no meio deles. Mesmo Deus sustentando eles, operando milagres no meio deles. Fazendo com que eles tivessem comida para poder se alimentar. E tudo Deus fazia por eles. Ainda assim, algumas pessoas estavam insatisfeitas. As pessoas murmuravam muito, reclamavam muito. E Deus começou a encontrar dificuldade para interagir com aquelas pessoas. Não dava para interagir com eles, porque eles nunca estavam satisfeitos por nada. Por mais que Deus operasse milagres, operasse sinais, eles ainda reclamavam. Eles nunca estavam satisfeitos. E isso estava deixando Moisés muito estressado. Muito estressado. Porque ele começou a ver coisas. O pessoal, às vezes, vinha no momento que ele não estava ali. Quando ele desceu da montanha, o pessoal já estava adorando um bezerro de ouro. Fazendo uma festa de boi. Um negócio assim. Adorando um Deus chamado Baal Moloque. Que era um Deus daquela região dos Amorreus. Onde tinha uma prática de sacrificar crianças queimada. A adoração a esse Deus. Deus não suportava isso. E eles se encantando por esse tipo de Deus. Que era uma imagem de um touro. Deus quase rompe com eles. Deus quase que acaba com aquele relacionamento. Moisés teve que chegar lá e pedir. Deus, não, dá mais uma chancezinha. Para a gente continuar o projeto. Até que Deus voltou atrás e resolveu continuar. Mesmo ele reclamando, murmurando. E o tempo todo insatisfeito. Moisés se estressou demais, desequilibrou. E um dia, aconteceu um fato que foi difícil para o Moisés. O pessoal estava querendo beber água. E ele não tinha água para dar para o povo. Ele foi falar com Deus. E Deus disse ao Moisés. Vai lá e manda rocha da água. É só você mandar a rocha da água. Que vai sair a água da rocha. Você mata a sede de todo mundo. Ele já estava estressado. Em vez de ele chegar lá e dizer para a rocha da água. Ele andava com uma vara na mão. Que era típico. Que era usado por todos os pastores de ovelha. O cajadozinho. Ele chegou lá meio estressado. Tacou-lhe a paulada na rocha. Em vez de chegar lá. Rocha da água. Ele já meio estressado. Pegou o cajado que ele tinha. Pá! Deu uma pancada na rocha. E saiu água. Deus não gostou. Deus disse. Rapaz, eu mandei você só falar para a rocha. Da água. Você se estressou. Fez tudo diferente. Está nervoso. Vamos fazer o seguinte. Por causa disso aí. Tu não vai entrar também na terra prometida. Está nervoso demais. Você vai ver a terra de longe. Mas você não vai entrar nela. E por causa disso ele não entrou. Ele viu a terra que eles iam conquistar de longe. Mas ele não teve a oportunidade de entrar na terra. Quando eles chegaram lá no lugar. Próximo da terra. Deus disse. Olha, eu vou escolher Moisés. Vou escolher algumas pessoas para ir lá espiar a terra que nós vamos conquistar. Aí ele escolheu um de cada tribo. Eram doze tribos. Ele escolheu doze homens. Vocês vão lá e entrem na terra. E dá uma espiada como essa terra que Deus falou que ele vai dar para a gente. Depois vocês vêm e tragam a notícia para nós. Que foi o que vocês viram. E o pessoal foi para lá. Passou quarenta dias rodando a terra. Que era a terra que eles iam conquistar. Quando terminou o tempo deles espiarem. Eles voltaram com o relatório. Para falar com Moisés. Moisés, e aí? O que foi que vocês viram? O pessoal, não dá não. A terra é muito difícil para ser conquistada. Você sabe quem é que mora lá? Os filhos do Enaquins. É um pessoal gigante que mora lá. Os caras são altão. São muito fortes. Os frutos são enormes do lugar. Mas só que quem está morando lá. É um camarada muito alto. Muito forte. São os descendentes dos gigantes. Era um povo. Que havia na terra. Da qual descendiam o gigante Golias. Que tinha dois metros e oitenta. Era um pessoal muito alto. E o pessoal, a média do povo de Israel. Dizem. Que era em torno de um metro e cinquenta. Um metro e sessenta. Quando eles viram os camaradas que habitavam no lugar. E disseram. Não, não vai dar para a gente habitar não. E os dez que vieram. Chegaram trazendo um relatório pessimista. Dizendo. A gente estava que nem gafanhoto diante dos camaradas. Os camaradas eram tão grandes. Que eles nos olhavam como gafanhoto. E a gente se sentia como gafanhoto diante deles. Não vai dar para tomar aquilo ali não. Não sei para que a gente veio para cá, Moisés. Você que é culpado. A gente vai arranjar uma outra pessoa. Que possa nos capitanear. Para nos trazer de volta para o Egito. Lá onde a gente era escravo. Mas a gente não vai ficar aqui não. Porque tu traz a gente para cá. Com a nossa família. Com os nossos filhos. Para cair na mão desses camaradas. Esses caras vão acabar com a gente. Eles são muito altos. São muito fortes. As vezes a gente tem muito dessas coisas. De nos intimidarmos por aquilo que nós estamos vendo. Se você pensa em realmente ser um sucesso na sua vida. E a sua visão sempre é de achar que algo é maior do que você. Algo é mais inteligente do que você. Ou alguém é mais preparado do que você. Você não está preparado para esse tipo de desafio. De conquista e de sucesso. Porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante para nós. Que aqueles que são de Deus. Eles não vivem por aquilo que eles estão vendo. Eles vivem pela fé. E a fé o que é? É uma força de Deus que envolve você. Que agiganta você diante de qualquer situação. Senão a fé não seria a fé. A fé é um instrumento dado por Deus para você. Que faz com que você seja forte em uma situação de desafio. Onde a tua força se sobrepõe a tua própria força. Unicamente pelo fato de você acreditar. Se você não consegue ter fé. Você é engolido por qualquer situação. Se você não conseguir ter fé no Deus que você acredita. Você vai se sentir como um gafanhoto. Diante de qualquer obstáculo. Diante de qualquer dificuldade. Mas o grande desafio é você simplesmente acreditar. Que você tem um Deus poderoso do seu lado. Que ainda que o desafio pareça alguma coisa assim. Difícil de ser superado. Pela sua visão humana de você mesmo. Você ainda tem que acreditar. Eu tenho um Deus. E nesse Deus eu posso todas as coisas. Como diz a própria palavra de Deus. O pessoal recuou. Tudo apavorado. Tudo com medo. E diz a Bíblia que um deles lá. O Caleb chegou e disse. Não rapaz. Vamos logo tomar essa terra. E o Josué apoiando o Caleb. É isso mesmo. A gente vai dominar tudo ali. Nosso Deus vai nos dar vitória. E aquela terra é nossa. Os dez se revoltaram. E o povo se revoltou. Pegaram em pedra para jogar no Caleb e no Josué. Foi preciso Deus interferir. Para não deixar nenhum mal acontecer a eles. Porque só eles dois. juntamente com Moisés acreditavam na possibilidade da vitória. O restante tudo dizia que não dava para entrar lá. Por causa dos filhos dos gigantes que habitavam o lugar. Que eram poderosos demais. Que não podiam ser superados. E diz a Bíblia que quase que o Josué era apedrejado. O que prova que ele não tinha nenhuma moral diante do povo. Não tinha nenhum tipo de prestígio. Não era um camarada que era olhado a si e que tivesse algum tipo de influência sobre as demais pessoas. Quase que ele é apedrejado. Ele teve que recuar. E dentro desse projeto de Deus, Moisés morreu. E Deus chegou e disse, Josué, você que é o substituto do Moisés que morreu. Josué, eu? Ele se sentia pequeno, ainda por cima ser substituto daquele que era um mito diante do povo. Ele olhou para ele mesmo e não via nenhuma qualidade dele. A ponto de poder conduzir um milhão de pessoas para uma terra prometida. Deus disse, pois é, eu sou contigo e você vai finalizar o projeto. Ele não falou, mas não tem gigante lá no lugar? As coisas não são difíceis? Porque o povo que habita lá não vai entregar assim fácil aquele lugar? Não, ele não disse nada. Deus teve um diálogo com ele. E nesse diálogo, Deus o motivou com essas palavras que vocês leram aí. Eu só quero que você seja forte e corajoso. Você vê que a palavra forte vem antes de corajoso. Não era corajoso e forte. Mas era forte e corajoso. Forte por quê? Porque essa força não era força física, não. Era uma força intelectual. A capacidade de poder pensar, de poder gerenciar toda uma situação e consequentemente superar os obstáculos que iam existir no meio daquela situação de conquista. Seja forte. Por quê? Porque ele ia ter resistência. Ele ia ter oposição. Ele ia ter pessoas que não acreditavam. Mas ele precisava acreditar na possibilidade da vitória. Porque se você quer realmente atingir o objetivo, nem você acredita naquilo que você acredita ou deveria acreditar que precisa conquistar, sem dúvida alguma você não vai conseguir atingir o objetivo. E Deus chegou a dizer, a primeira coisa que eu quero que você seja é simplesmente forte. Decidido. Que saiba o que quer. E que tenha coragem, disse Deus. E quero dizer para você que para você poder se renovar, se fortalecer, não para de meditar no livro da lei, disse ele. Medita. Tenha leitura para poder se orientar naquilo que eu falo para você. Se oriente em mim. Se influencie por mim naquilo que você vai ler, naquilo que você realmente vai descobrir nessas leituras que você vai fazer. Medita nesse livro. De dia e de noite. Fica meditando, fica lendo e te fortalece nas coisas que eu vou falar para você. Porque se você conseguir realmente se fortalecer nessa visão, se fortalecer em mim, no meu conhecimento, se guiar pela minha orientação, ser forte, ser corajoso, daquele tipo que não é covarde, que não recua, mas que acredita exatamente no propósito que está no coração. Você realmente vai ser bem sucedido, disse Deus. Você vai conseguir, disse Deus. E tudo que você fizer vai ser bem sucedido, vai dar sucesso para você. Com certeza, se você se guiar por essa minha visão, disse Deus. Não vai ficar aí desorientado uma hora para o lado direito, uma hora para o lado esquerdo, mas tentando seguir o seu objetivo. O que vai acontecer, disse Deus para ele, você vai ser bem sucedido. E ele foi. Deus operou tantos milagres para poder tornar viável aquela vitória, aquela situação, que Deus foi operando o milagre o tempo todo. A cidade mais difícil que tinha para ser conquistada, era uma cidade que tinha dois muros. Uma cidade fortificada, que todo mundo que morava lá se orgulhava, porque sabia que ninguém tinha como conquistá-la. E essa cidade estava dentro da terra prometida. Uma cidade chamada Jericó. É Jericó o nome dela? Vocês lembram? Dessa passagem da Bíblia? Dificílima, resistente, poderosa. Os muros eram altíssimos. Toda resistente, ninguém dominava. Esse era o maior desafio para o Josué. O Josué chegou lá diante da cidade. E disse, é essa cidade que Deus disse que vai dar para nós. O pessoal que está aí é totalmente seguro de que ninguém consegue superar os seus muros. E o pessoal ficou lá sabendo que o povo estava lá, que eles já tinham conquistado a maioria das cidades que existiam na região. Faltava Jericó, que era a cidade poderosa. E o Josué saiu de madrugada para ir olhar a cidade de longe. Estava escuro. Ele parou, olhou, sabia que era o desafio tomar aquela cidade. Ele nem sabia como é que ele ia tomar. E quando ele está lá no meio do deserto, olhando, que ele chegou no deserto, apareceu lá no deserto um camarada alto, forte. Com uma espada na mão, uma espada nua na mão, diz a Bíblia, que estava fora da bainha. O camarada estava com a espada na mão. Quando ele viu aquele homem alto, forte, lá no deserto, defronte da cidade, ele parou e disse, eita, quem é esse camarada aí? Ele se aproximou e perguntou, ei rapaz, quem é você? Você está do nosso lado ou está do lado deles? E o camarada do outro disse, olha, tira a sandália dos tuas pés. Fica descalço aí. Porque o lugar que você está pisando é um lugar santo, disse ele. Isso quer dizer o quê? Esse lugar está separado já. Deus já separou, porque a palavra santo significa separado. Isso aqui é um lugar separado, é um lugar santo. Tira a sandália dos tuas pés para pisar aí. E saiba de uma coisa, disse o camarada. Eu sou o príncipe do exército do Senhor, disse ele. Eu já estou aqui para poder a gente viabilizar o que tem que viabilizar dentro dessa situação. E Deus passou a orientação. A orientação é essa, vocês não vão ter que pelejar nada. O que é que vocês vão fazer? Durante sete dias, vocês vão pegar a arca do concerto e vão dar uma volta cada dia em volta da cidade. Não vão falar nada. Segundo dia, vocês vão em procissão e dão a volta em torno da cidade, pare e espere o dia. No sétimo dia, vocês acordam bem cedo. Em vez de dar uma volta, vocês vão dar sete voltas em torno da cidade. Quando vocês terminarem de dar as sete voltas, vocês vão se perfilar diante dos muros da cidade. E quando vocês se perfilarem, vocês começam então a tocar os instrumentos e a fazer um barulho forte aqui. E louvar a Deus que seja um barulho de louvor. Que vocês vão ver o que é que vai acontecer. O pessoal da cidade dizia, eles atacam, o que eles estão fazendo? Eles vão atacar, a gente ou não vão? E eles só rodando. No sétimo dia, eles deram sete voltas. Pararam na frente da cidade. E começaram a tocar o instrumento que eles tinham, que era feito de chifre de carneiro. E começaram a tocar aquilo que as pessoas chamam de chofar hoje. Que eles usavam muito para poder chamar as pessoas para a luta, reunir as pessoas para a batalha. Eles usavam isso. E eles começaram a tocar. Quando eles começaram a tocar, aconteceu um tremor no lugar. Que os muros da cidade não aguentaram e arriaram tudo. Caiu tudo. E eles foram lá e tomaram a cidade. Porque Deus viabilizou aquela vitória. O que é interessante nisso tudo, é que se um dia você for em Israel, você vai nessa região de Jericó. E tem lá uma escavação que mostra, uma escavação bem profunda que mostra que tem um alicerce que se acredita que seja do muro da cidade. Que está todo balançado, todo trincado, todo cheio de anuências assim. Exatamente, que se acredita que foi do dia em que realmente aconteceu esse fato. Os muros caíram. Eles tomaram a cidade. E estabeleceram o domínio daquele lugar. Digam glória a Deus. Muito bem. O que tem a ver essa história com a gente? Uma história dessa de quase 3 mil anos. Significa simplesmente os modos operantes de Deus. A forma como Deus opera. Deus não muda na sua maneira de tratar com a gente e de nos levar a uma situação de vitória. A maneira como Ele trabalhava antes, e a forma como Ele interagiu com as pessoas, e a maneira como Ele orientava as pessoas para fazerem, são as mesmas orientações que Ele dá para nós hoje, em pleno século XXI. Para ter essa vida que Ele fala aqui, de sucesso, bem sucedido, onde quer que andares, Deus está deixando claro de uma coisa, que Josué ia precisar somente de uma coisa, ter dependência de Deus. Dependência de Deus. Quando você tem dependência de Deus, Deus tem como usar o seu recurso sobrenatural para poder nos ajudar. Quando você não tem dependência de Deus, aí fica tudo com você, e tem situações que você não vai conseguir resolver, não. Existem coisas, que são desafios tão grandes, que a sua inteligência, e a sua capacidade humana, às vezes, não é suficiente para poder superar determinados obstáculos. Às vezes, a gente sente dificuldade em gerenciar a nossa própria vida, nós temos dificuldade para quê? Para poder gerenciar, às vezes, até os nossos conflitos, as nossas situações, a gente fica totalmente perdido. Não sabemos, muitas vezes, lidar com situações, não sabemos lidar com rejeição, não sabemos lidar quando alguém chega e diz, olha, você não vai conseguir, não sabemos lidar com o pessimismo dos outros, não sabemos lidar com tanta coisa que tira o nosso estímulo, que nos desanima, que nos coloca para baixo e que tira a nossa força. Tem gente que basta uma palavrinha qualquer, para ele já sair do eixo e achar que não vai conseguir as coisas. A nossa estrutura humana, ela é muito frágil. Qualquer coisa nos tira o ânimo, qualquer coisa nos tira a motivação. E Deus está na vida da gente, exatamente para isso, para te dizer que você não está sozinho, e dentro de qualquer projeto que você faça para a sua vida, onde você tenta ou procura incluir Deus, você não está sozinho, mas você vai amparado por uma força que a Bíblia chama de sobrenatural, que é movida através da sua fé e da confiança que você deposita em Deus. O obstáculo pode ser grande, a dificuldade pode ser enorme, os desafios podem parecer insuperáveis, mas quando você está em um projeto junto com Deus, ou que você se permite, Deus e junto com você, você vai amparado por um Deus que diz o quê? Que diz que para ele o impossível não existe. Você vai para qualquer desafio amparado por um Deus que diz que os impossíveis dos homens é possível para esse Deus. você vai amparado por um Deus que diz o quê? Que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar as montanhas se moverem, claro que é de um modo figurado, tentando passar para você a ideia de que obstáculos e impedimentos são removidos na hora em que você tem essa fé e essa confiança. Então, o objetivo aqui dessa palavra é o quê? É dizer que junto com Deus, em parceria com Deus, andando com Deus, vivendo com Deus, se permitindo a direção de Deus, submetido a Deus, e deixando ele dar os direcionamentos e as coordenadas para nós seguirmos, não tem como dar errado. Baseado pela palavra de Deus, o resultado disso se chama sucesso. ser bem sucedido. Mas às vezes a gente acha que nós somos alguém de superpoder, não é. Somos somente seres humanos, limitados. E Deus está na nossa vida, quando nós queremos, exatamente o quê? Para poder acrescentar e ir muito além por conta dessa limitação que nós temos. nós somos frágeis. Às vezes nós esbarramos dos nossos limites por qualquer coisa. Qualquer coisa a gente acha que chegou no limite. E isso é coisa de ser humano. Só que Deus não tem limite. você faz parceria com ele, se envolve com ele, se relaciona com ele, se entrega para ele, se coloca nas mãos dele, e ele vai fazer de você um sucesso como ele fez de Josué, que era um camarada que era improvável no meio de todo mundo, que ele pudesse assumir e cumprir exatamente um desafio tão grande daquele tipo ou daquela magnitude. fica claro para você, não sei quais são os seus desafios, não sei quais são os seus objetivos, não sei se você tem sonhos, mas tudo que você sonha, o que você olha, parece algo tão distante, tão inatingível, tão inalcançável para você na sua forma de avaliar as coisas ou de fazer leitura das coisas. Se você está nessa visão, se o que você quer, o que você deseja para você parece inatingível, te envolve com Deus. te envolve com Deus, porque é esse Deus que vai te ajudar a chegar aonde você não conseguiria chegar se fosse sozinho. Amém? Que Deus abençoe você.